Olá, o calendário eleitoral no Brasil impõe-nos eleições gerais a cada dois anos. Cá entre nós, é muita eleição para pouco resultado. A cada evento eleitoral, ora, escolhemos deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da república. Dois anos após, voltamos às urnas para escolhermos vereadores e prefeitos em quase 7 mil municípios brasileiros. Nossa democracia é jovem, por isso impetuosa e muitas vezes inconsequente. A liberdade nos fez crescer enquanto nação. Todavia, há que se cuidar para que esta mesma liberdade seja exercida com responsabilidade e não com licenciosidade. E para falar sobre o momento político que estamos vivendo, estará conosco no Diálogo Franco do próximo domingo, às 9 horas da manhã, o jornalista Paulo de Tarso Venceslau. Confira conosco. Até lá.